Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo e eu recebi o lenhador no baú de graça, este baú aqui de graça, eu recebi o lenhador, o lenhador é muito bom e usei este aqui, ele tinha, ele tinha, em vez da Spark tinha o mago, em vez do lenhador tinha o exército de esqueletos, onde ele está, os esqueletos, mas agora eu mudei estes dois e ficou mesmo muito melhor, vocês têm que ver aqui a barra plays, aqui perdi três seguidas, porque eu joguei com três, que tinham só lendárias, aqui não, mas eu perdi, olha aqui, duas lendárias, aqui não tinha nenhuma, mas foi mesmo muito difícil, aqui, Vitória, Vitória, aqui foi com o meu amigo, Vitória, Vitória, e aqui já não foi com o meu dedeco, oh, Vitória, 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 depois aqui perdi, e vocês têm que ver, foi mesmo muito bom, muito fixe, isto é que é mesmo muito bom, vocês têm que ver, eu comecei, aqui 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 eu comecei com o golin, e o lenhador atrás, eu esperei que tivesse 10 elixir, meti golin, depois o golin e o lenhador, mesmo muito bom combo, e se ele não defende o golin, com os espíritos de fogo, acabou a torre, vocês têm que ver, porque houve uma batalha que eu fiz isso, ele não defendeu, e perdeu logo a torre, oh, aqui jogou fogotão, só para a mosqueteira, então eu meti logo o lenhador, depois ainda tentei meter os espíritos de fogo, e meti os espíritos de fogo, não, acho que não meti, sim, meti os espíritos de fogo, e a torre, já caiu, muito rápido, para a torre, matou o lenhador, ficou com fúria ali, e depois não aconteceu muita coisa, depois não conseguimos rolar a torre, a vóquera matou os golin, matou agora os golin dos lanceiros, e depois eu fui defendendo, e também atacar, oh, aquela torre eu já não entendi, porque já sabíamos que ela ia cair, não ia estar ali sempre a defender, é sempre bom ir logo para a outra coroa, não para a torre do rei, mas eu fui para a torre do rei e consegui, ganhei, partiu a torre do rei, e, olhem, consegui, acho que eu fui para a torre do rei, ou fui em primeiro para a torre esquerda, fui em primeiro para a torre esquerda, depois, eu acho que eu meti o lenhador e os espíritos de fogo, eu deixo o golin chegar mais à frente, porque o lenhador apanha, o ele é muito rápido, depois os espíritos de fogo, e já levamos a torre, como é muito bom, que é golin, espíritos de fogo e o lenhador, se não quiser, podem meter servos atrás da mosqueteira, ou cobrir os lanceres, e levamos a torre, ele já tinha desistido, ganhei, o deck mesmo é muito bom, e vamos ver a primeira ainda, e a segunda batalha, e é isso, vamos ver a primeira batalha que eu joguei com este deck, eu acho que foi esta, eu vou ver, peraí, vou sair, porque eu carreguei ali sem querer, não é? Sim, foi esta, ok, esta aqui é a primeira batalha, vamos ver a segunda, eu acho que foi esta, que eu meti só o lenhador, espíritos de fogo, eu levou a torre, ou foi a segunda, eu acho que foi a segunda, mas foi mesmo muito bom, eu tinha o lenhador, aqui do lado esquerdo, o lenhador, espíritos de fogo, eu levou a torre, mesmo muito bom, eu defendi com golinhos lanceiros, eu meti mosqueteira na lenhadora, meti a lenhadora, atrás do golinho, meti a lenhador, eu acho, não, mosqueteira, mosqueteira, e o lenhador, mosqueteiro e a lenhador, e o lenhador também custa baixo de elexir, também é muito bom, olha só custa 4, eu meti ali para defender a mosqueteira, e olha, foi aqui ó, meti espíritos de fogo, e levamos a torre, olha aqui, ele não defendeu, levamos a torre, ficou o lenhador, bate-me muito rápido, e dá muito dano na torre, então, ó, e foi linda, foi dar ali na torre do rei, podia instalar com uma fúria, e o lenhador é mesmo muito bom, para mim é uma, é quase a melhor carta de lendária, bem, no meu caso, não é a melhor, a melhor, mas, é boa, se nós não defendemos, já, ela, a parte da nossa torre, o espírito de fogo e o lenhador, se ele não defende, a parte da nossa torre, vamos dizer outra vez, o lenhador, o espírito de fogo, e levamos a torre, eu acho que ele ainda matou o Marjil, ainda matou o Marjil, porque ele quando bate, bate, como, tira muito dano, quando bate, eu depois, no fim, eu vou ver, quanto ano ele tira, quando bate, eu acho que ele já é nível 9, a minha, eu acho que é nível 8, passar para o nível 8, depois ainda Sparky, eu usava só Sparky Deck, lendária, portanto, também só tinha ela, e hoje, eu estava aqui, eu estava assim, eu mando a mensagem, né, para o meu amigo, e depois, de repente, eu abro o balu, sabes, nas missões, aparece aquilo que ganhou 5 pontos, para a missão, e eu abri, assim, muito rápido, e veio o lenhador, eu não acreditei, eu nem, eu até esqueci de tirar a print, e olha, enganei, temos que assistir a print, ou, vim aqui a abrir, depois liguei o telefone, liguei o telefone, não sei porquê, desliguei-os sem querer, não sei, ou vi, desliguei-os sem querer aqui, no botão, e então, eu não tive, não consegui tirar a print, porque, depois, eu já não estava no baú, eu fiquei mesmo muito feliz, e, é isso, e o meu amigo, eu tinha 400, não, sim, eu tinha 400 gemas, eu gasto 400 gemas no baú do relâmpago, e ainda gasto 100 gemas no baú, para eu, dar, um desafiado, dar um desafio, e eu fiquei muito roteado, mas, é isso, pessoal, deixa um like, e eu vou subir a parede 98 ali, se a parede 98 só tem morcegos ainda desta anel, e pessoal, o vídeo parou ali, porque a minha primeira telefone, e quando estou a gravar e alguém me telefona, que ele para de gravar, então, tenho que meter sempre, aqui de noite não incomodar eu tenho que ativar isso é isso, eu só queria dizer que a meta de likes para hoje é 10 likes e vocês estão a inscrever-se muito no meu canal já temos 11 inscritos não, 12 inscritos então deixem muitos likes inscreva-se no canal e fui